Enfim, uma longa novela chegou aparentemente a um final feliz, que foi a manutenção da maternidade, o setor obstétrico do hospital, da casa de saúde. Isso certamente é um alívio para muitas mães que estavam já muito preocupadas em relação a esse risco do fechamento dessa maternidade, especialmente para aquelas que querem fazer efetivamente atendimento de partes naturais. A benicência portuguesa, por exemplo, já tinha fechado sua maternidade no final do ano passado, já provocando problemas, obviamente, nas demais maternidades. Porque além das mães que moram aqui em Santos, obviamente as maternidades daqui da região, elas atendem mães de todas as localidades da Baixada Santista, o que dá uma concentração enorme de crianças que nascem aqui na cidade. E isso, obviamente, seria um risco muito grande. A prefeitura agiu firme nesse aspecto, e o próprio secretário Marcos Calvo prometeu, inclusive, e aí que está uma outra questão a ser analisada pela Câmara, que discutiu a possibilidade de isenção de impostos, IPTU e ISS, por exemplo, para os hospitais que fazerem benefícios ou darem benefícios à população. Isso tem que ficar muito claro, porque são empresas particulares, e, se eventualmente elas tiverem benefícios, que isso seja efetivamente revertido para a população, e não meramente um cheque em branco, a qual tanto o executivo ou o legislativo podem passar para essas empresas, ou seja, os hospitais. E aí qualquer pessoa pode se sentir no direito, afinal, se não houver uma contrapartida, e fica muito clara que esse atendimento, que os hospitais possam atender também a população, que necessitam fazer exames, que necessitam ir tirando, de certa forma, a responsabilidade, principalmente, o serviço do poder público, que possa ser realizado em iniciativa privada, até aí tudo bem. A questão é se isso for meramente, o cara faz uma pintura, arruma um pouquinho a fachada e já resolvido o problema, em relação, obviamente, a esse desconto, que, segundo cálculos até já divulgados, os hospitais aqui de Santos, devem, entre IPTU e ISS, algo em torno de 200 milhões de reais, ou seja, um valor que realmente não dá para deixar de lado e não pode ser esquecido. Isso vale também para outros tipos de obras, por exemplo, a polêmica das passarelas. As passarelas, por exemplo, que existe até um grupo empresarial que tem interesse, já divulgou, inclusive, nas suas peças publicitárias, o interesse de construção de uma passarela. Independente se é favorável ou contrário, o que deve ficar bem claro é assim, são as contrapartidas que, porventura, isso acontece. No início dos anos 90, a ex-prefeita de São Paulo, na ocasião, Luísa Ortizina, ela, por exemplo, propôs a um shopping center de São Paulo, a troca de uma construção de uma passarela, o que foi feito pela construção de 700 habitações populares. Então, está aí uma boa ideia. Afinal, se quem quiser aproveitar essa possibilidade, pode muito bem investir o Fundo Municipal de Habitação Popular, que anda muito mal das pernas. E o que não falta é gente precisando de habitação popular.